Saudações a todos! Sejam bem-vindos ao canal Professor Charles Camilo, Ciências Humanas ao Alcance de Todos. Um canal voltado para o ensino da história, geografia, filosofia e sociologia, tudo isso de maneira simples, objetiva e eficaz. E o mais importante de tudo, este canal faz parte da rede YouTube Edu de Canais. Todas as formas de ensinar para o seu jeito de aprender. E o mais importante de tudo, este canal faz parte da rede YouTube Edu de Canais.